Olá soldados, solibueras, começando mais um videozinho aqui e eu queria lembrar vocês pra já deixar o like boladão aí e também lembrar que se você quiser vir jogar junto comigo, basta você clicar no primeiro link na descrição e virar um apoiador boladão, fechou? Tamo junto e curte o vídeo aí. Mano, depois você aprende a recontrolar o recolher essa porra aqui, mano. Deus me livre. O recolher é violento. Pior que a E.K. e cano pesado. Ele veio todo bruxo. Vai morrer o que? Vai ter em todo mundo. Eu já achei o barulho. Mais um. Cadê? Quero um kit de assalto pra poder pegar munição. Vai reviver, filha da puta. Onde tá o outro? Tem mais um, mano. Virou essa boorra. Agora tem o barco. Desci. Já achei. Tchau. Vem pra cá, Toro. Vem pra cá. Tô todo fodido. Um sniper. Ui! 33. Ah, acho que tem um sniper. Cara, olha ali que tá o sniper, velho. Olha o carrinho da artilharia lá. Viu? Perdão aí. Perdão aí. Mentira. Não tem falta. Tô loucozão. Tô cansado com essa bosta. Já teve a tomada. É, já se jogou já. Essa é a Bia. Atenção. Bia charge. Tentos bravos, tá neutralizado. Torque. Tentos bravos. Tentos bravos. Tentos bravos. Ai, oi. Opa, que miserável ali. Eu vou pra ficar cagando. Essa é a poder. Não desânimo, né, mano? Tô vendo uma unidade oscila de tanque. Alessas opções. Tô conseguindo avançar. Muito negro, mano. Ah, proxão. Ih, mano. Se fode, já é. Caiu lá do lado do trecho. Proxão, grudiu. Ah, tinha uma negada aqui. Tinha uma negada. Caiu lá do trecho. Eita porra. Um bico ali, ó. Tem. Não destrói. Lega em cima? Não, não tem. É, tô fudido. Deu também. Acabouzão. Ah, me desculpa. Meu Deus, eu tenho que ser irmão na doze. Me acertaram aqui dentro. Ah, tá recebido. Aí o outro lado também? Caiu. Agora caiu. Ah, o cara tá tomando a bandeira, mano. Da onde? Não sei. Não sei. Não vi nenhum míssel subir, velho. Caiu um erro. Tá tomando. Não tô te pedindo, não. Já era. Ai. Era todos. Olha ozinho base ali em cima. Olha o cara fazendo cair em bomba, ó. É, tô vendo. Já foi. Vai fazer cair em bomba na casa do caralho. Não tá do lado do maluco. Não pega. Não, velho. Oi, Diogo. Cuidado. 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 Mano, olha o lag. Jesus amado. Olha o cara dando kamikaze ali no... Eu vou até matar ele. Caralho, o cara tava aqui, mano. Não, não tem nem comigo, final. Linda. Ó, o cara jogou azizão. Pocou. Peraí. Ó, o cara aqui, ó. Por trás. Jogou granada na antiaérea, velho. Meu Deus, esse tal de WHI. Mano, tira essa arma, cara. Ei, pode cuidar uma carona? Não tem nex. O cara vai vencer com esse mundo antiaéreo. Tentei matar o Tuggs lá em cima, não rolou, não. Tô vendo aqui o garotão. Todas eles exportaram. Wow. Ó, munição aqui hoje, agora. Ó, o cara caindo aí, Kudu. Sim. Aí, o cara. Como é assim? Quatro. Tem um bico aqui, ó. Ah, agora eu... Agora eu vou morrer. Não droga a munição, cara. É, mesmo. Opa. Aqui, ó. É, meu Deus. Valeu, valeu, cara. O cara do lado tá indo de outilharia, o cara não viu esportado. Oh, oh, oh. Ai, Jesus. Tá em cima da pezinha lá, deu. O cara do nosso. Vou acabar. Cadê a Alpha? Que Alpha virando aqui? Olha lá. É que o Torral está explotado. Está explotado. Eu vou tomar. Vários já. 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 Para dar uma volta aqui nos Sniper aqui, velho. Nossa, a gente tá perdendo todas as bandeiras, mano. O cara aqui, o cara. Cara, eu não posso lançar aqui. Eu tenho Nego aqui, velho. Eu posso do lado, mano. Aparece a sua organização para receber uma metralhadora indígena. Alpha tem também, ó. Alpha tem também. Tá chutando aqui em tudo. Pô, eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu não sei o que fazer, mano. Voltando aqui nesse que tem, velho. Isso que vale a intenção. Tem que ver, velho. Não, não existe isso que vale a intenção. Tem que ficar certo. Ô, louco. Aquele ali tá capa 3, coleta e 3, mano. Não, eu tô devolendo. Não, é capa 3, coleta e 3. Olha, cara. Você vai ser cara. Não, Lucão, não existe isso. Que é foda, Lucão. Você sabe. Você também é foda, Lucão. Ó, cara, aqui, mano. Não existe isso. Vai pular onde? Vai pular onde agora? Vai pular o caralho que vai pular. Arranca as pernas dele, velho. Não existe isso, é foda. Não existe isso, é foda. Desculpa, eu vim tomar ela de volta. Consegui ficar ali, Cusão. Olha o ali, ó. Olha o ali, ó. Olha o ali, ó. Uh, Cusão. Eu fui lá na bandeira aí. Quando acaba o round, a bandeira fica virando. Isso aí fica ganhando ponto. Quando vai fechando o round. Nossa, voltei ainda. Fiz 38 barra, mano. Fiz 11 e 24. Jogou o que sabe. Aí que sim. Derrubei vários jatos. Tá com os fregues, saiu voando, mano, galera. Os fregues... Os fregues saiu voando. Que foder. Que merda. Os fregues saíram voando, aí é foda. É, é foda. Você pega, mira no jato, dá 99, o cara pula. É, 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 é